Dia das frutas é onde tem a tinta e megas, assustadoras ou setas da casa. Cigar não confira comigo. O último patutinha, R$39,99 a caixa, as dolas de Exu, só R$15,00, a neca de caverna, só R$19,99, a bar de Exu, R$29,99 a simples, R$39,99 a dupla. Viu aí? Viu aí? Dia das bruxas era a casa dos ciganos! Vem!